Galera, esse vídeo é um compilado de vídeos antigos do meu canal. Curte, se inscreve, compartilhe e fique com o vídeo. A FI perdi para o meu par, mas vou dar os parabéns para ele. Pai, parabéns por ter ganhado a Copa Côndor de Bás. Aprenda com o CR7. E para treinar mais, aprende com o Pelé. O C mais play não já morreu. Galera, muito obrigado por escolherem para eu jogar contra a Alemanha. E deu vingança do 7x1. E se vocês ainda não viram o jogo, o vídeo estará no comentário fixado. Então galera, tchau. Que bom que o Eli Países me deu uma chance. E galera que está no vídeo Eli Países, não vai fazer Copa Cautribals hoje por, que não deu tempo para fazer. Mas bora ver o vídeo dos meus jogadores. Comemorando. Gostei mais do Lucas Paquetá. Então galera, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal Eli Países. Tchau. Oi gente, hoje vamos para a final da Copa Côndor de Bás FIFA 2023. O jogo da final será Brasil vs Portugal. Desligar música. Começar agora. Bom gente, acabou a Copa Côndor de Bás FIFA e Portugal ganhou essa Copa. Ótimo dia para comprar território. Argentina. Oi Brasil. Quero comprar território. Eu sou incompravel. Tem certeza? É, pode pegar metade do meu território. Valeu. Obrigado. De nada. Vitória. Oi Bar e Edfeira. Quero apostar um futebol. Quero. Começando agora. Tenho certeza que vou ganhar. Bora ver na 30 minutos depois. No primeiro tempo. Gol. Do Vitória. A FI, esse som é um mi. Ainda faço gol nesse jogo. Sorte é para quem sabe jogar. Um minuto antes de acabar o jogo. Gol. Agora não é um mi. A FI, esse deveria ter deixado eu ganhar. A guerra vai começar em 3, 2, 1 e... Já. A guerra começou. Bora lá. Uruguai. Oi. Começou a guerra. Ok. Toma essa. E você essa. Acabei com o Uruguai. Agora o Paraguai. Paraguai. Ou Argentina. Declaro guerra. Ok. Toma. Essa foi fraquinho. Enquanto isso. Na América do Sul. Toma essa. Temos que avisar a todos. É verdade. Estados Unidos da América. Oi, Brasil e Argentina. Amanhã vai começar a terceira guerra mundial. Por quê? Por que não tenho rupa? Militar. A Tamais também pode participar. T. Brasil e Argentina. Avisando a todos. No dia seguinte. Atenção, Caltribaus hoje começa. A terceira guerra.